Artigo 29, inciso 2º, olha só, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas, vamos aqui no inciso 2º, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, então temos que começar a analisar esta questão por aqui, ou seja, os condutores aí, eles devem guardar essa distância de segurança pessoal, o condutor deve guardar essa distância entre o seu veículo e os demais veículos, também em relação ao bordo da pista, ali o meio-fio, por exemplo, levando em consideração a velocidade, condições local, da circulação do veículo, condições climáticas, então os condutores devem se atentar para este fato, ok? Isso fará diferença nesta situação aqui, desse tipo de colisão. O próximo artigo é o artigo 42 que eu gostaria de mostrar para vocês. Artigo 42 pessoal, olha só, nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança, perceberam? Porque o condutor que está conduzindo o veículo à frente do seu, ele não pode frear bruscamente também, ok? Aqui estamos analisando essa questão, quem bateu na traseira do carro sempre é o culpado, então olha só, o condutor da frente também tem as suas responsabilidades, ele não pode frear bruscamente o seu veículo, e isso fará também toda diferença na análise da culpabilidade. Um outro artigo é o artigo 43, olha só, ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de, eu vou ler esses três incisos aqui, ok? Inciso primeiro, não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação, sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Depois temos aqui o dois, sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Perceberam aqui uma outra responsabilidade? O condutor que está à frente, por exemplo, se ele quer reduzir a sua velocidade, ele deverá antes se certificar de que pode fazê-lo sem risco nem inconveniente para os demais condutores, ok? Vamos analisar esses dois pontos, não apenas do ponto de vista do condutor que está na retaguarda do veículo, mas também o que está à frente. Vamos analisar nesses dois pontos. O inciso terceiro diz o seguinte, olha só. Indicar de forma clara com antecedência necessária e a sinalização devida à manobra de redução de velocidade. Ou seja, o condutor que está à frente não pode fazer uma freada brusca, caso, é claro, temos as exceções ali, no caso, salvo por razões de segurança, ele também tem que informar de maneira clara, devidamente sinalizada, a sua manobra de redução, ok? Para evitar acidentes. Então, eu quis mostrar esses três artigos a princípio aqui para vocês, complementando com o último artigo aqui, o 192, para mudarmos de tela aqui. Artigo 192, olha só. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, condições climáticas do local, da circulação e do veículo, infração grave, penalidade, multa, ok? Perceberam, pessoal? É uma infração de trânsito deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal. Então, eu quero passar aqui para vocês uma informação que está aqui no site do STJ. O link estará na descrição para vocês, ok? Olha só. Jurisprudência, presunção de culpa em colisão de veículos é tema da pesquisa pronta. Olha só. A Secretaria de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, disponibilizou nesta segunda-feira, 26, 5 novos temas na pesquisa pronta. A ferramenta oferece a possibilidade de consulta a julgados relevantes no âmbito da corte. Então, vou ler apenas este aqui que enquadra no que estamos falando. Olha só. Apresentamos aqui o artigo 29, inciso 2, no início do vídeo. Então, perceberam aqui, pessoal, o entendimento do STJ que o motorista que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor. Claro que tudo será analisado também para averiguação se o condutor da frente não infringiu algum dispositivo do Código de Trânsito para a ocorrência do acidente de trânsito. Aqui também, pessoal, vou deixar outro link para vocês. Aqui temos algumas decisões que vocês podem ler depois aí para se inteirar mais sobre o assunto. Então, a princípio, pessoal, temos esse entendimento aqui. Claro que também o condutor que trafega à frente do seu veículo, por exemplo, ele também tem as suas responsabilidades e isso tudo será analisado. Então, entendo que quem bateu na traseira do carro, ele sempre é o culpado? Eu entendo que não. Eu entendo que ele não é sempre o culpado porque o condutor da frente também tem as suas responsabilidades. Ele tem que informar que vai reduzir a velocidade de maneira clara, sinalizada, de modo a evitar acidentes também. E isso tudo será avaliado, ok? Então, fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o condutor que colidiu na traseira do veículo, ele sempre é o culpado? Ou vocês acham que o condutor da frente também tem a sua parcela de responsabilidade e que tudo tem que ser analisado? Então, quis deixar aqui esse entendimento do STJ aqui para vocês também. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço!